Meus queridos amigos, eu acabo de receber a notícia mais aguardada por mim e por vocês nesses últimos dias. O doutor Fabrício acabou de passar, disse que estou bem e me deu alta médica. Como eu louvo a Deus por tudo isso que tem se passado na minha vida, agradeço muito as orações de todos vocês. O meu agradecimento de novo à minha família, a todos os profissionais que cuidaram de mim, a todos os amigos e paroquianos que rezaram e que seguirão rezando por mim. E o meu agradecimento a essa grande instituição, a Liga Norte Rio Grandense, especialmente a Policlínica, desde a Superintendência aos funcionários que se dedicam à higienização. Todos aqui estão empenhados em demonstrar o quanto zelam pela vida humana e assim cuidaram de mim. Deus seja louvado. Depois eu falo melhor com vocês. No momento eu só queria dar essa grande notícia. Que Deus nos abençoe. Deus te abençoe.